E fala aí rapaziada aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E eu acho que esse daqui provavelmente vai ser o último vídeo do ano Então caso ele for o último vídeo do ano Ele vai ser o último vídeo do ano Eu não sei o que eu toquei nesse assunto, porque eu não tinha o que falar Bom galera, hoje vamos reagir ao vídeo Retrospectiva Musical 2017 Do Mr. Poladofu Pela thumbnail tá ele e o Lucas do Inutilismo Então você já imagina o que vai vir com os dois juntos Então vamos reagir aqui, não esquece de seguir as redes sociais Tentando na descrição, tem o snap, twitter, instagram Dá uma conferida aqui, muito importante na descrição Segue aí as redes sociais Deixar de enrolação, bora reagir aqui e me ajeitar na tela Porque eu já tô falando coisa com nada Então, go! Ô Lucas, você não sabe tocar guitarra, né mano? Tá com cheadinho? Eu sei cantar um pouquinho, só pra ver o meu fone Um retrospectivo no final do ano Verdade, vamos lá então! As edição do Polado O Lucas toca uma guitarra, hein mano? Ele tá aprendendo a tocar bateria também, né? Ó o Polado como Ludmilla Ludmilla Mano! Ó o bigodinho do Polado Parece que ele tá ficando Tá manjando dos espanhol A cara do Lucas E aí E aí Já acredita! Nossa, vai ser um monte de música, mano São oito, sete minutos de vídeo Caraca, mano E aí E aí Vamos ver Nossa Pobinho dos caras Nossa, mano Nossa, eu aprendi a cantar essa música no curso, mano É todo funk sem camisa, né? Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bunda no chão Reloginho, corrente Nossa, nega do Borel Vai ficar só os dois, né, mano? Nossa, deve ter dado um trampo do caramba, né, mano? Ó o Lucas igual no clipe da música Ó o Caruso O inglês igual do Whindersson Babão, mano Azul polado de Pablo, mano Mano, polado é muito, dá muito como mulher Sometimes I just need a light If I call you on a phone Need you on and on our side So when your tears slow down You'll be like a river I'll be there for you I'll be there for you Aquelas músicas que eu não sei Só sei o refrão Tudo gravado no cenário, né, mano? Da hora Meu irmão quer curtir sua luz Voltou As roupas são as melhores, mano É, Anitta e Pablo é a mesma coisa Só muda a peru A cor Oh meu Deus Eu disse que não tava bem Logo eu sei que dela bem me faz melhorar Oh meu Deus Agora que eu lembrei Eu tenho um delay pra música Engraçado que toda música Eu só fico dançando assim, né, ó Só tem esse ritmo Oh meu Deus Os caras dariam uma duplinha, né, mano? Parece que é um duplinha gringa O bigodinho do Levi Até o Lucas colocou Até a blusa esse cara pegou igual Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Não tem nem solo Não tem nada de guitarra na música O Lucas lá Oh boy Caraca, hein, olha Não fora daqui Estão o pato tava ali Essa foi uma produção audiovisual Feita em parceria com Vila Cine Os moleques mandam muito bem, hein André, Marcelo, muito obrigado Acabou a retrospectiva 2017 A maquiagem viu Agora é o ano novo Ai meu Deus Esse aqui acabou já Olha o que? Ah Muito obrigado por assistir Muito obrigado, Lucas 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 Inutilismo Se inscreve lá Se inscreve no canal do Lucas Vai tá aqui Aqui embaixo na descrição Se inscreve aqui no meu canal também Se inscreve aí no canal da gente A gente tá produzindo aí Contudo de qualidade aí Ó, fora aí, ó Não pode faltar a linguinha Acabou? Nossa, acabou do nada Aí apareceu de próximo Como irritasse a sua irmã Parte 3 do Cabana, né Que eu ainda não assisti Bom, galera Esse aqui foi o react Meu celular tá até caindo aqui, ó Esse aqui foi o react do vídeo Retrospectiva Musical 2017 Do Mr. Polado do Fu Vamos conversar um pouco sobre o vídeo Primeiramente Os caras são geniais, né Porque tá todo mundo fazendo Retrospectiva do canal Ou retrospectiva do YouTube Em geral De 2017 Os caras vão lá E faz apenas de música Só E eu acho que ninguém Fez esse ano disso Eu acho Eu acho que é o único que fez E cara, ficou muito bom Porque todas as músicas Tipo, eles não pegaram as músicas E fizeram clipezinhos Com as músicas em cima, não Todas as músicas Os caras que cantou O Polado do Fu, né Cantou todas as músicas O Lucas tocou Grande parte das músicas Eu assisti 90% Na guitarra Então além da ideia foda Os caras produziram Praticamente todas as músicas Pra usar na retrospectiva E eu não sei se os dois Já gravou junto antes Mas eu acho que não Se gravou ou não assisti Eu tava querendo muito Essa dupla Ver vídeo dos dois juntos Porque os dois é doido, né E a linguinha do Polado do Fu Não pode faltar no final, né De ler isso E cara, ficou muito da hora Galera, tudo gravado Num local só, né Só num fundo branco Mas mesmo assim A edição A produção Tudo em volta Ficou muito bom Os dois também, né Ali no vídeo Usando um monte de figurino Ficou muito da hora Começa a mudança No vizinho aqui em cima Mas cara, deve ter dado Um trabalho do baralho, né Porque não pode falar mais Palavrão aqui no YouTube Ficar trocando toda hora De figurino Pra cada música Deve ter sido um trabalhão Mas valeu a pena, né E cara, parabéns a Vila Cine Pelo audiovisual, né Porque ficou muito da hora Deixa eu ver a descrição aqui Pra ver se tem alguma coisa Mix Master Musical Thales Reis Ele é foda Tá escrito Tem o making of Do Da Retrospectiva E Apenas isso E peraí E agora é aquele momento Que eu tanto amo do vídeo Que é lendo comentários Pra ver o que a galera Achou do vídeo O primeiro é que é do A memória do meu celular encheu Beleza Bom galera A memória do meu celular encheu Infelizmente vou estar Finalizando o vídeo Com a tela preta Desculpa Mas é o único jeito Eu ia ler os comentários Porém Não vai dar tempo aqui Porque eu vou ter que finalizar o vídeo É isso então Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E fui Não sei nem o que Que eu tô olhando pra câmera, né Eu vou ter que finalizar o vídeo Obrigado.